Meu irmão, uma píton albina de 4 metros foi encontrada no Ceará, meu irmão. Exatamente isso, resgatada pelos bombeiros. Um animal exótico, cara, passeando pelo Nordeste em Mucambo, a 54 quilômetros de Sobral, no Ceará, cara. Lá, passeando. Os moradores ficaram assustados. Mas tu já imaginou, meu irmão? Tu abre a porta da sala, abre a porta da cozinha, sei lá, e aparece uma píton de 4 metros, meu irmão, querendo fazer um lanchinho, te perguntando? Epa, será que tem um ratinho por aí? Uá, o que que você faria, meu irmão? Tu desmaiaria, gritava tua mãe, ou tu tinha que trocar a cueca porque a que você estava usando? Deu PT, hein? O que que tu faria? Fala pra mim. Pois é, os bombeiros resgataram esse animal, que é exótico, é uma píton bivitatis, a mesma espécie que foi resgatada lá no Paraná, meu irmão. Só que essa aí é a albina. Olha o perigo, eu tô dizendo que tá perigando as paradas, meu irmão. E é a mesma espécie que causa terror nos Everglades lá nos Estados Unidos, na Flórida. E por causa dela, que tem aquele programa Caçadores de Pitons, elas destroem tudo, meu irmão. Vai tá tudo linkado lá no nosso site, hein, cara? Vai tá aqui no primeiro comentário fixado. Dá um pulinho lá pra você ver. Esse animal é tão sinistraço, tão bem adaptado, que lá nos Estados Unidos, aonde ela invadiu, meu irmão, mais de 95% da fauna silvestre não se encontra na presença dela, porque ela devora tudo. E, cara, tá fugindo de um monte de criador aí, meu irmão. Vai dar ruim. Então se inscreve e vem comigo pra gente ver esse vídeo completasso, meu irmão. Bora ver esse vídeo aí da Resgate. Bora! Spartans of Science. Meu irmão, se liga no vídeo do Resgate. Lá vai! Ó, a merda, ó. Peraí, tá faltando, tá faltando. Parecia ter uma área de floresta ali, ó. Ó o perigo dela se espalhar, ó. Pega no rabo, pega aí. Peraí, peraí. Segura aqui, segura aqui a lanterra. Segura aqui a lanterra. Segura a cabeça. Segura aqui. Segura aqui, segura a cabeça. Tem que pegar a cabeça dela. Vai, segura aqui. Ela tá sofrendo na cabeça. Isso, pronto. Segura aqui, segura, sai. Segura no golvão dela. Põe a cabeça dela, põe a cabeça. Tá machucando mesmo? Tá machucando a bicha. Pegou. Segura a cabeça dela, isso. Tira a foto, tira a foto. Não solta esse peixe no rumo, não. Cadê essa foto? Cadê a galera? Cadê a galera do seu labuco? Cadê a galera do seu labuco? Essa é a fêmea, né? Essa é a fêmea, né? Normalmente o pessoal que cria... É, a fêmea é amarela. Essa é a fêmea amarela. A fêmea é amarela e o macho é assim, um pouco roxo, né? Esse aqui é a albina. É a albina? Tu acha que ela é o quê? Tu acha que ela é um jibóia mesmo? Píton bivitáce. Tira a tela solta, tá? Tá bom, tira a tela solta. Tira a tela solta. É, tira assim, ó. Tira o celular deitado. Aí o local onde ela tá, agora, né? Ela não foi solta, ainda bem. E os bombeiros. Essa píton não foi solta no meio ambiente. Ela tá em um local, ela passou por uma clínica veterinária e foi levada pra um local adequado porque ela não pode ser solta na natureza, porque ela pode causar grandes estragos ambientais. Ela é uma píton bivitatis albina. Vai ficar rolando um filminho aqui. Que vai aparecer dela aqui e o pessoal do Caçadores de Pítonos. Vai rolar esse filminho aqui. E você vai ver também dela não albina, pra você ver como é. É a que causa grandes problemas lá nos Everglades. Onde existia um centro herpetológico, teve um furacão e aí elas foram soltas, né? Fugiram e se reproduziram doidado, visto que elas não têm predador natural. E olha o que tá acontecendo no Brasil. Eu já fiz outro vídeo lá da mesma espécie sendo encontrada no Paraná. E, bom, pode causar um desastre ambiental. Se esse animal for pra natureza, se reproduzir. E sim, uma fêmea pode sozinha se reproduzir. Ela pode fazer partenogênese. Olha o perigo aí. Uma albina não. Tudo bem que o albino tem menos chances de sobreviver na natureza. Mas uma não albina, cara, se ela se reproduzir, vai dar ruim. Assim, você tá tendo toda hora resgate desse tipo de animal exótico, não é nativo da forma brasileira. Tem alguma coisa errada acontecendo, pessoal. Cara, se arar, meu irmão, se arar. Olha onde foi encontrar. Essa cobra é uma cobra de pet e ela fugiu. Ela provavelmente tá acostumada com casas. Deve ter ido pra alguma outra casa, porque deve ter chegado o momento de fome. E aí? Bom, primeiro é um risco pra cobra, porque as pessoas vão matar, acabam matando o bicho. Segundo é um risco pras próprias pessoas, pros animais domésticos. Ela não é nativa. Imagina se espalha. Agora, eu quero destacar aqui algumas coisas que foram relatadas em todas as reportagens que eu vi. Todas as reportagens disseram que ela é uma espécie que existe na África, na Ásia e na Austrália. Totalmente equivocado. Eles quiseram dizer que pitons existem em vários lugares, mas não esta espécie. Essa espécie é nativa do sul, do sudoeste e sudeste asiático. Então, nada desta piton bivitatis na África, nem na Austrália. Não existe isso. Foi o primeiro erro. Depois eu vou contar a história aqui do veterinário lá. Não, não sei se foi veterinário, não vou botar minha mão no fogo, mas ela ficou numa clínica veterinária porque estava com escoriações, porque estava trocando de pele. Pô, que caô, né, meu irmão? Tá de brincadeira comigo. Nada a ver. Ela estava com escoriação no corpo porque, cara, é na hora de manusear. Acabou machucando o bicho. O bicho é muito grande. É difícil de manusear. Trocar de pele não tem nada a ver com ter escoriação no corpo do bicho. Não mete esse caô. Queria deixar o bicho na clínica veterinária lá, tudo bem. Agora meter esse caô aí, meu irmão, pra cima de um ar, tá de brincadeira, né, meu irmão? Ah, rolou uma consulta. Zoeira parte? Não, não tem nada a ver. Depois as pessoas falaram que ela poderia cruzar aí com uma geraraca, cruzar com uma sucuri, cruzar com... Não, não, não. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Os animais precisam estar próximos filogeneticamente pra que haja algum tipo de cruzamento. Então, ela não vai cruzar com uma geraraca e sair uma pitonjaca. Isso não existe, tá? Nem mesmo como a sucuri, elas são de famílias diferentes. Uma é boíde, a outra é pitonjide. Então, são grupos diferentes. Não é assim... Põe ovos. A sucuri não põe ovos. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre cruzamento sobre esses animais pra gente ter uma ideia bacana do que a gente tá falando. Então, isso aí não ia acontecer. Fiquem calmos, fiquem calmos. Mas, ela poderia sim, como espécie, e é uma espécie invasora, tanto é que existe lá nos Estados Unidos, invadiu lá e poderia invadir aqui, que também causar grandes problemas. E também a galera falando que ela pode chegar a mais de 6 metros, a 7 metros de comprimento. Não. A maior piton bivitatis, já encontrada, registrada, tinha 5,4 metros. Então, calma lá. Porém, ela pode ser realmente um animal bem grande. Ela é bem grande. Ela é dócil na criação, no manuseio. E por isso, ela é bem, assim, preferida na hora do pessoal que gosta de utilizar como pet. Mas, voltando aqui, eu não sou contra a criação de animais como pet, porém, isso precisa ser muito bem regulamentado. Pra que se compre uma serpente, na minha concepção, ela precisa estar castrada. E aí sim, pra que ela possa virar pet. Porque caso ela fuja, e tem que estar chipada, óbvio, caso ela fuja, a gente sabe o que fazer. Então, pra fechar aqui a balborde, uma piton albina no Ceará. Piton bivitatis, meu irmão! Que balborde é dessa parada aí, hein? De novo tu tá aparecendo? Eita espécie brava, cara! E pode escrever aqui o que o biólogo tá falando. Uma hora vai dar ruim, cara, com essa espécie, hein? Eu tô avisando se já tem tempo. Ela é invasora comprovadamente. Um abraço para a galera dos bombeiros que fizeram resgate. E pra todo mundo que ao invés de matar o bicho, chamou quem sabe resgatar. Balborde, irmão! Bombeiros, SUS, Fiocruz, Butantan, ICMB, Ibama, Ciência e Balborde! Tchau, tchau, tchau!